Música Sejam bem-vindos ao canal Sueli Couto, mais uma palavra poderosa que vai impactar a sua vida. Assistam até o final, deixe seu like e seu comentário. Meu irmão, meu irmão, receba esta palavra revelada para a tua vida, meu amado. O Espírito Santo está neste lugar, o Espírito Santo está aí, vem trazendo esta palavra para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Meu amado, quando o rei Ezequias recebeu a notícia através do profeta Isaías, dizendo, arruma tua casa porque tu vai morrer. Ele recebeu uma notícia, meu amado, aonde aquilo tudo desabou sobre a vida dele. O que ele fez? Ele virou para a parede, orou e chorou, meu irmão, minha irmã. Então o Senhor tem esta palavra para ti. Eu não sei a notícia que você recebeu, o que você recebeu sobre a tua vida, mas eu sei, meu amado, que foi acrescentado 15 anos na vida dele. Nosso Deus é um Deus, meu amado, que ele trabalha com datas. Meu amado, talvez você tenha uma data marcada para a tua vida, para resolver algo jurídico, para resolver algo da área financeira, para resolver algo da área da tua saúde, para resolver algo da tua família. Talvez você tenha uma data sobre a tua vida, e essa data já está determinada. Você recebeu a notícia, você ficou abalado, abalado com a notícia. Mas o nosso Deus, meu amado, é um Deus todo poderoso. Ai, Canani, é Súria. O Senhor, busque, você pode estar chorando como Ezequiel chorou, meu amado, preocupado, preocupada. Mas ore, porque a oração, ela tem efeito, ela faz efeito. Houve uma mudança numa data, meu amado, foi acrescentado. O nosso Deus, meu amado, é um Deus poderoso. Por isso, ore, não deixe de orar. O Senhor vai mudar o diagnóstico. O Senhor vai mudar a data que foi determinada, meu amado. Ele vai mudar. Nosso Deus é um Deus que ele acrescenta. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ore, busque, porque ele vai mudar este diagnóstico. Ele vai mudar esta data para uma data de bênção, para uma data de vitória. Se foi determinada uma data na tua vida onde tudo ia desabar, o nosso Deus diz assim, eu mudo esta data e acrescento, e faço, e movo. Lamassubia delia vachai, e transformo numa outra data, com uma data de bênção, uma data de vitória. Receba esta palavra para a tua vida, meu amado, em nome de Jesus, no dia de hoje. E fique aí na sequência, com a pregação maravilhosa do pastor Carlos Alberto para a tua vida. Fique na paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. A partir do dia 5 do mês 7, até o dia 22 de dezembro deste ano, muitas promessas antigas virão diante dos teus olhos, e o Espírito Santo vai te trazer nesta noite, e vai relembrar que a palavra foi dita para a tua vida, que vai ser leve o peso, e momentâneo, porque vai ser muito excelente a glória que Deus cará sobre a tua vida. Se você crê, dá uma glória a Deus e exalte o Senhor. Do que para dar a súbia, vós vereis, derra-se-menekéfia, que o meu anjo já está passando com o prumo, andar que aneplofou, e com o cordel de medir. Eita, vou eu fazendo o rebolo isso ainda, mas digo para aqueles que me são fiéis, os que são pequeninos, que esperam no meu poder grande, vai ser a glória e mui excelente que eu estou preparando. Ai, anai, que se me enfadou.